Vamos voltar ali a falar do Rio de Janeiro, porque o maior bicheiro em atividade no Rio de Janeiro, o Rogério de Andrade, foi transferido hoje de Bangu Penitenciária Estadual para o Presídio Federal de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Rogério de Andrade está preso desde o fim do mês passado e ele é acusado pelo homicídio de um outro bicheiro em 2020. Quem vai trazer todos os detalhes na tela aqui do CNN 360 é o Rodrigo Monteiro. Muito boa tarde. Boa tarde, Yuri. Boa tarde para vocês, boa tarde para todos que estão com a gente aqui no 360. Rogério de Andrade, como você disse, estava preso no Complexo Penitenciário de Giricinó, em Bangu, Zona Oeste do Rio. Foi transferido hoje para o Presídio de Segurança Máxima, como você informou. Essa transferência é uma determinação, a gente falou aqui na CNN, uma determinação do juiz da primeira vara criminal aqui do Rio de Janeiro, quando expediu o mandado de prisão de Rogério de Andrade, quando ele foi preso no final do mês passado. Então, lá no documento, o juiz determinou que ele fosse transferido e agora, portanto, ocorre essa transferência. A defesa de Rogério de Andrade chegou a tentar impedir essa transferência, fez ali um pedido de revogação dessa prisão preventiva, mas a justiça negou. Rogério de Andrade, que é acusado de ter mandado matar o Fernando Inácio, um rival dele na disputa pelo espólio do Jogo do Bicho, aqui no Rio de Janeiro, o Fernando Inácio, que foi morto no estacionamento de um heliponto aqui no Rio de Janeiro, no recreio dos bandeirantes. Então, nessa determinação, o Rogério de Andrade, que era o genro de Castor de Andrade, e o Fernando Inácio, ou melhor, o Rogério de Andrade, sobrinho de Castor de Andrade, Fernando Inácio e o genro. Então, é uma disputa ali interna, ele mandou matar, a justiça agora manda prender, o Rogério que volta para a cadeia, está envolvido em outros processos, portanto, acontece hoje a transferência para o presídio. Ele foi escoltado até o Aeroporto Internacional do Galeão e de lá foi entregue para a Polícia Federal, que procedeu com essa transferência. Eu volto com vocês.